Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Barra aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios que cerca a humanidade. Qual roda é mais resistente? Roda de liga leve ou roda de ferro? Todo mundo sabe que roda de liga leve é mais bonita, é mais cara. E normalmente a gente encontra nos carros mais sofisticados. Apesar de que hoje a maioria dos carros já vende roda de liga leve, ainda é um símbolo de sofisticação. Mas será que esse status também representa maior resistência? Será que as rodas de liga leve aguentam mais? No vídeo de hoje a gente vai descobrir isso. Então rapaziada, já aproveitar para pedir para vocês e deixar o like. Se inscrever aqui no canal caso vocês não são inscritos. Beleza? Então antes de mais nada a gente precisa entender o que é roda de liga leve. A roda de liga leve nada mais é do que roda feita de alumínio. Enquanto a roda de ferro é feita de ferro, liga leve é alumínio. A grande vantagem é que o alumínio é 3 vezes mais leve do que o ferro. Porém ele também é um metal muito resistente. Isso proporciona com que eles consigam fazer rodas muito maiores, muito mais finas e resistentes suficientes para suportar um carro em cima. Por exemplo, hoje a gente tem roda 22, 24, mano, sei lá quantas polegadas já existe, né? Galera, as caminhonetes põem uns rodão. Imagina uma roda dessa de ferro, seria impossível. E também no mundo competitivo elas foram muito importantes, porque rodas mais leves significam tempos de pista melhor. Agora, acho que a grande questão que todo mundo se pergunta é será que elas são mais resistentes? Será que elas aguentam mais? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer esse teste naquelas prensas hidráulicas, mano. Vocês provavelmente já devem ter visto algum vídeo aí na internet, mano. São as prensas assim que vêm e amassam coisas, mano. É muito legal, é tipo uma coisa que todo mundo gosta de ver, coisas sendo amassadas. Então hoje a gente vai ver qual roda aguenta mais pressão na prensa hidráulica. Mas galera, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um estúdio aqui no meu apartamento. A gente não tem esse equipamento pra fazer esse teste, né? Até porque é um equipamento muito caro, ele demanda muito investimento. Vocês sabem que eu sou pão duro, então tudo que gasta dinheiro eu tô fora. Por isso a gente vai ver um vídeo que já tem na internet, né? O canal Hydraulic Press. Que eles só fazem vídeo esmagando coisas. É muito legal. O canal é tipo bobo, assim, tem 2 milhões de inscritos e eles amassam tudo que vocês imaginam na vida. Então vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo o canal dele, e se vocês quiserem conferir outras coisas sendo esmagado, é muito bacana. Bem, vamos pro nosso teste então. A roda ela já tá ali preparadinha, amarrada, já está na prensa hidráulica. E a gente vai fazer dois testes. Primeiro, a gente vai ver quanto de pressão que aguenta, né? Quanto a carga que cada roda aguenta. E também qual que é o resultado, né? O que que acontece com a roda depois que extrapola o limite da sua resistência. E galera, antes de começar esse teste, pessoal, eu queria que vocês deixassem aqui no comentário qual roda vocês acham que aguenta mais? Roda de ferro ou roda de alumínio? Deixa aqui nos comentários já agora, né? Antes de começar o vídeo, pra ver se vocês vão acertar qual roda que é mais resistente. Então vamos lá, vamos para o primeiro teste na roda de alumínio. Aí, já começou a pressionar. O pneu por enquanto tá absorvendo, né? Toda essa força exercida. Agora começou já a pegar no aro. Ih, começou a deformar. Nossa, atravessou o aro. Nossa, atravessou o aro. Não aguentou muito não, hein? Eu achei que ia aguentar mais. Não aguentou muito não. Vamos ver de outro ângulo agora. Olha, ela começou a pressionar. A hora que chegou no aro, ela deu uma leve flexionada ali. Ela, né, um pouco maleável o alumínio, mas logo já quebrou. E parece ser a porcelana, né? O negócio não aguentou muito. Vamos ver pelo lado de dentro agora, o que aconteceu com a roda de liga leve. Olha só. A estrutura da roda, ela não aguentou muito não. Olha que a prensa começou a fazer força. Ela entortou. O ar vazou aí nessa explosãozinha, vocês viram? E depois, ela começou a quebrar. Ela já viu o primeiro trincado ali. Tá em câmera lenta agora, né? Depois do primeiro trincado ali, ela começou a quebrar. Ela se desmoronou toda, entrou em colapso a roda. E aí, não aguentou muito não. Esse é o grande problema da roda de alumínio. Ela não é muito maleável. Ela não é flexível. A hora que quebra, ela quebra mesmo. Olha só, se espedaçou, mano. Espedaçou a roda. Não sobrou muita coisa pra contar a história, não. Num carro, já era. Aperto a roda dessa aí, não tem como recuperar nunca. A roda de alumínio aguentou cerca de 20 toneladas. 20 toneladas é bastante coisa. Porém, depois que ela chegou nesse limite, a roda se quebrou toda. Então, vamos ver agora o que acontece com a roda de ferro. Quanto que ela aguenta e qual é o resultado, né? O que acontece com a roda depois que ela começa a entrar em colapso. Vamos lá. Começamos já o teste com a roda de ferro. Vocês estão vendo que tem um reloginho ali, ó. Ele indica a pressão, né? A quantidade de força exercida. Nossa senhora. A roda de ferro parece papelão, galera. Meu Deus do céu. Mas bem, ela não... Ela deformou, mas ela não quebrou. Vamos ver desse outro ângulo de dentro. Olha só. Ela já começou a envergar igual papel, mano. Nossa senhora. Entortou a roda toda. A força máxima exercida pela prensa foi de aproximadamente 10 toneladas. O que isso significa? Que a roda de alumínio, ela aguentou até 20 toneladas até ela quebrar, né? Até ela ceder. A roda de ferro, ela só aguentou 10 toneladas. Depois disso, ela já começou a deformar e a prensa não conseguiu aplicar mais pressão porque a roda já estava deformando. Ou seja, a roda de alumínio aguentou mais pressão neste teste. Porém, ela quebrou-se inteira. E a roda de ferro, ela amassou. Mas ela não quebrou em vários pedaços. Olha o resultado que ficou a roda de ferro. Sobrou nada da roda. Também é uma roda que não tem como usar nunca mais. Não tem como reformar uma roda dessa. Já era. Rodinha foi pro espaço. Bem, agora a gente vai fazer um outro teste de resistência. A gente vai usar a mesma prensa hidráulica. Porém, a gente vai deitar a roda. No primeiro teste, a gente colocou ela em pé e prensou de cima pra baixo. Agora a gente vai deitar ela, né? Como se fosse a lateral da roda. E vai pressionar ali pra ver também qual roda que aguenta mais. Ferro ou alumínio. Rodinha já tá deitada, preparada pra ser espremida. Mano, eu acho que a roda de alumínio não vai aguentar muito não. Não sei você, mas... Pelo primeiro teste, eu acho que ela vai quebrar rapidinho. Aí, a... Nossa! Rapaziada! Que explosão, mano! Que explosão que deu! Não sobrou nada da roda. Nada, 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 nada. A roda explodiu, galera! Olha só em câmera lenta a explosão que aconteceu. Se liga, rapaziada! O negócio explodiu mesmo. A roda saiu voando. Olha só, ela quebrou embaixo. O aro da parte de baixo da roda, ela quebrou. Que engraçado. Vamos ver em câmera lenta como que aconteceu isso. Olha só, parece que ela pulou, né, mano? Que engraçado, galera. Que engraçado. Parece que ela deu um salto pra cima. Tamanha era a pressão exercida no pneu. Na roda, na verdade, né? Pelo que deu pra entender, aquela parte de baixo da roda, aquele círculo que faz o acabamento, que não deixa o ar vazar, ele quebrou conforme a pressão foi exercida ali. Ele quebrou, se rompeu e todo o ar escapou por ali. Por isso que ele deu esse salto, né? Por isso que ele voou pra cima, assim, desse jeito. E aí já era muita pressão sendo exercida. Com essa força adicional do ar saindo, ela criou um impulso e quebrou tudo de uma vez só. E explodiu do jeito que vocês viram aí. Foi fantástico o negócio, né? Beleza, agora a gente vai ver, então, com a roda de ferro, mano. Eu acho que a roda de ferro vai aguentar mais. Eu acho que ela não vai quebrar igual a roda de alumínio. Ela vai se deformar toda, né? Porque é uma prensa hidráulica muito potente. Tipo, praticamente nada aguenta nessa prensa hidráulica. Os caras amassam tudo. Então a roda de ferro não vai ser, né? Diferente. Ela vai se deformar. Porém, eu acho que ela não vai quebrar do mesmo jeito que a roda de alumínio. Nossa, rapaziada. Mano, foi uma prensa isso aí. Não aconteceu nada com a roda. Ela só prensou. Que engraçado, mano. Que engraçado. Olha só. A prensa achatou a roda. Ela só pressionou, entortou pra baixo. Mas não aconteceu nada. Até parece que, tipo, é a roda de fábrica, assim, mano. Que engraçado. É, como eu tinha imaginado, a roda de ferro, ela foi um pouco mais resistente nesse teste. Ela não quebrou. Ela apenas se deformou. E dá até pra dizer que ela mudou o offset da roda, né? Foi mais pro centro. Jogou as rodas mais pra fora. Daria pra instalar no carro ainda. E... Mas, sei lá, né, rapaziada. A roda de ferro nesse teste ganhou. E no teste passado ela aguentou menos força. Só que, né, ela não se quebrou. E a gente chega a qual conclusão deste vídeo. Não tem como a gente falar que a roda de ferro, ela é melhor que a roda de alumínio. Até porque a roda de alumínio, ela é um avanço da tecnologia. Ela é uma coisa muito mais sofisticada. Então, não tem como falar que a roda de ferro, ela é melhor. Porém, pelos testes, a gente viu que a roda de alumínio, ela foi mais resistente. Porém, a partir do momento que ela se rompeu, ela quebrou em vários pedaços. Ao contrário, a roda de ferro, ela aguentou menos pressão, menos força. Porém, quando ela tava se rompendo, ela não quebrou. Ela foi deformando, mas ela sempre continuou uma única peça inteira. Apesar de estar toda amassada, ela continuava ali. Então, a gente pode concluir que se você for pra uma guerra, eu recomendaria você usar uma roda de ferro. Porque por mais que ela amasse, por mais que ela quebre, enfim, ela vai sempre continuar ali inteira. Você pode andar com o pneu furado, sem pneu até, inclusive, e a roda de ferro vai aguentar. A roda de alumínio não, ela é uma roda resistente, mais leve, mais bonita, né? Porém, a partir do momento que ela sofrer um impacto muito grande, ela vai quebrar. E aí, com a roda quebrada, não tem como andar, porque ela vai ficar quadrada. Mano, esquece, roda quebrada já era. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram deste vídeo e se vocês querem mais vídeos como esse, a gente fazendo alguns testes em algumas coisas relacionadas a carro, deixa aqui no comentário algumas ideias que vocês tenham, que vocês querem que eu faça esse teste. E a gente vai estar fazendo esse vídeo pra vocês. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Barra. Vou ficando por aqui. Valeu!